E aí, pessoas! Eu sou o Edu Reis e esse aqui é o canal 3Dus E no vídeo de hoje eu pensei em um tema um pouquinho diferente Esse final de semana eu estava arrumando toda essa bagunça aqui, né? Tudo isso aqui, todo aqui no escritório E uma das coisas que eu mais tive que organizar foram componentes para jogos Componentes para protótipos, né? Para criar jogos Então, no vídeo de hoje eu decidi trazer para vocês 5 dicas de componentes para você criar o seu próprio jogo Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd A loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar Muito bem, para quem gosta de port game Todo mundo já deve ter pensado assim Poxa, eu podia criar o meu próprio jogo, né? E para muitos, assim como eu, isso é quase como uma terapia Não tem nem como dizer que é tipo um trabalho, né? Então, eu trouxe nesse vídeo aqui algumas dicas de componentes Para você se inspirar, né? Ou utilizar nos seus jogos Bom, e lá vão eles A dica de componente número 1 Número 1 Fichinhas redondas Fichinhas redondas, elas te ajudam a fazer tokens E sendo plástica ou sendo de papel Tu pode fazer adesivos com elas Pode adesivar elas Então, ela pode até, inclusive, ter Pode ter versos com artes diferentes e tal Essas aqui de plástico Elas tem uma textura muito boa de tu mexer Essas de papel aqui, elas funcionam muito bem E quando se for produzir o teu jogo de verdade A maioria das gráficas que produzem jogos Elas já tem faca para tokens redondos Então, esse aqui, de repente, seja uma dica bem interessante para vocês Dá para fazer muita coisa Moedinhas, recursos Trabalhadores Que daqui a pouco tu vai mudar ali o tipo do trabalhador Enfim, para te fazer alocações ali Fazer as tuas ações Então, dica número 1 São fichinhas redondas Alternativa para as fichinhas redondas Eu já vi muitas vezes Pessoas que vão na ferragem e compram aquelas Não sei como é o nome São umas rosquinhas, umas arruelas Que são de metal Mas também são redondas Então, o preço unitário delas é bem baixinho Então, é uma dica E uma alternativa fácil de achar Para fichinhas redondas Dica número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Pinhõezinhos Pinhõezinhos Eles te remetem muito Aqueles jogos mais antigos Jogos mais clássicos Como o banco imobiliário Aqueles jogos que tu vai andando em trilha E tem uma sensação tátil bem boa também Esses pinhõezinhos Eles servem muito bem Para te usar como trabalhadores Hoje em dia Quase todos os jogos Tem meeples Então, por que não usar pinhõezinhos? Existem também as possibilidades De conseguir pinhõezinhos de madeira Formas diferentes Homenzinhos Bonequinhos Enfim Conforme a tua imaginação Ou a tua procura Indicar Alguma alternativa Para te usar Os pinhõezinhos São Tampinhas de caneta É Tampinhas de caneta Por que não pegar ali Suas canetinhas Que não funcionam mais E usar também Como peças de jogo Então, fica aí A dica número 2 Pinhõezinhos Ou tampinhas de caneta Dica número 3 Pedras preciosas O jogo fica muito bonito Com pedrinhas preciosas Então, tu vai ver em lojas Como a Ludeca, por exemplo Vai ter vários tipos de componentes Pedras preciosas São um componente Que dá um charme Para o jogo Então, as pessoas vão querer jogar Só para mexer nas pecinhas O jogo nem precisa ser tão bom Mentira Tem que ser bom assim Então, esse jogo Esse jogo aqui não Esse componente aqui Ele pode te ajudar A te inspirar A fazer algum tipo de jogo Que envolva pedras preciosas A gente tem aqui Por exemplo O nosso favorito É o Century Golem Que eles pegaram um jogo Com matemática legal E transformaram ele Usaram a mesma mecânica Com matemática Completamente diferente Só para colocar As pedras preciosas Então Pedras preciosas Deixam o jogo Muito mais bonito E deixam o jogo Muito mais interessante E agradável aos olhos A alternativa para elas É aquelas lojas Tipo armarinho Que tu pode comprar Essas pecinhas de miçanguinha Só que o problema É que elas vão vir Com um furinho no meio Porque as pessoas Geralmente fazem Pulseirinha Essas coisas assim E aí botam um cordãozinho No meio das peças Essas aqui eu comprei lá Na Ludeca mesmo Tá bom? Então, dica número 3 Pedrinhas preciosas Pecinhas diversas Que vão dar um tchan para o jogo Dica número 4 Tiles quadrados Tiles quadrados A gente pode comprar Ali na Ludeca também Eles são Tem aqui mais ou menos Uns 4 centímetros Um pouquinho mais Aí tu pode fazer uma arte aqui De 4 por 4 Para te desenhar nele Ou para te adesivar ele É bem tranquilo também Eu vou pausar esse vídeo Rapidinho Só para pegar ali Um exemplo de Tiles que eu adesivei Muito bem Botei aqui nesse saquinho Do Tsukiji Alguns tiles Que eu fiz para um jogo Eu sempre queria fazer Um jogo do Pokémon Por exemplo Aí eu peguei aqui Esses tiles Tá vendo que ele fica aqui Com 4 centímetros Sobra um espacinho E aí eu fiz aqui O joguinho Do Pokémon Então os tiles É muito legal Porque Tu pode botar a arte ali Mas tu vai ter certeza Que eles são todos iguais No verso A alternativa para ele Seria a gente comprar Uma chapa Desse papel Esse papelzinho cinza aqui O nome desse papel cinza aqui Tu vai achar como Papel Roller Ou papel Eu não lembro agora Mas papel Roller É um bom nome Para te procurar ele Ele é rígido Ele não vai dobrar tão fácil E ele vai funcionar também Para te fazer Tabuleiro Se tu quiser Esse tipo de papel Mas esses tiles aqui Eles são muito legais Porque vários jogos Conseguem usar Esse tipo de tiles Jogos de alocação De peças Como o próprio Carcassonne Que é um clássico Ou jogos ali Onde tu vai Colocar esses tiles No tabuleiro Às vezes vai botar Algum bolo diferente Alguma construção diferente Estilo aquela trilha Do Great Western Trail E tu vai modificando O tabuleiro Com peças Nada melhor Nada melhor Do que os tiles Quadradinhos Bonitinhos Tá bom? Então Quarta dica São tiles quadrados Dica número 5 Nossa dica final São cubinhos Cubinhos Sempre Sempre fizeram a festa Sempre fizeram um bom trabalho Como recursos Como marcadores de ações Como o que tu quiser Como unidades De soldados Enfim Cubinhos são Tão abstratos Que eles servem Para praticamente Qualquer coisa E esses aqui Também Eles foram Comprados Já Na Coloridinho Esse aqui São de plástico Mas a gente tem Uma alternativa Muito fácil Muito barata E que Tipo Quando eu pensei nisso Eu pensei Nossa Por que eu não pensei nisso Antes E a alternativa deles São Cubinhos de madeira Sim Cubinhos de madeira Mas sabe onde é Que tu vai achar Esses cubinhos de madeira Fácil 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 Pertinho da tua casa É só tu ir numa papelaria Numa livraria Enfim E pesquisar por material dourado Sabe aqueles que tu Que tu Estuda Unidade Dezena Centena Essas coisas Então Vem uma caixinha Com vários cubinhos Diz aqui Provavelmente um 100 E aí Tu vai poder utilizar eles Pode pintar eles Depois para fazer Os teus próprios jogos Ok Gostou desse vídeo? Curtiu aqui as nossas Cinco dicas de Itens Para te fazer Teu protótipo? Então Deixa no comentário Quais são Os teus itens Que tu usa O que não pode faltar Num jogo Num jogo Que tu cria E também Algumas alternativas Legais E mais baratinhas Quem sabe Para a gente Criar também Os nossos próprios Protótipos A gente vai ficando Por aqui E um abraço Para vocês A gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau